Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês 5 produtinhos de casa que eu adoro São 5 produtos que eu uso muito em casa, de limpeza, de deixar a casa cheirosa e algumas coisas práticas também Então eu vou mostrar pra vocês a minha mais recente aquisição, que esse eu não conhecia, eu comprei nos Estados Unidos E quem me indicou foi o Lu, que são folhinhas pra você colocar na máquina de secar Essa aqui é da Downy, eu comprei nos Estados Unidos, mas eu acredito que deve ter alguma coisa parecida aqui O que eu sei que tem aqui é o que são bolinhas, que você joga na máquina de lavar pra dar cheiro Mas essa daqui é uma folha muito cheirosa, que você coloca na máquina de secar, que ela dá cheiro e também tem um amaciante Ela é bem cheirosa, olha, é uma folhinha, eu trouxe isso aqui dentro da mala fechado e minha mala inteira ficou cheirosa Então você usa uma ou duas folhinhas na máquina de secar e aí você expõe a sua roupa, seca e fica super cheiroso Eu estou amando usar isso porque além de usar o amaciante, sabonete pra dar cheiro, nunca fica aquele Nossa, que roupa mega cheirosa, pelo menos eu não sei, não sinto Com essas folhinhas, depois de secar na secadora, fica muito cheirosa, muito cheirosa mesmo Então eu estou amando, olha, esse aqui da Downy Mas uma coisa que todo mundo precisa ter em casa é mata-mosquito Mas por que é meu favorito mata-mosquito? Quando eu vim morar sozinha, eu passei por algumas situações Que às vezes eu ainda passo quando a Leandro não está aqui durante o dia Que é entrar bicho, tipo, barata, grilo, uns bichos loucos assim, que você fica morrendo de medo Eu morro de medo de matar a barata, tipo, chegar e bater nela sem jogar um inseticida antes Porque se ela voar, ferrou Todo mundo é corajoso até a barata voar Barata voou, ferrou E assim, eu morro de medo E aí já aconteceu casos da barata entrar aqui Eu fechar a porta do quarto, não saber o que fazer Eu tinha que matar a barata Aí eu fui lá, peguei o inseticida Mas taquei o inseticida até a barata ficar bem tonta e eu conseguir matar Salva vidas Então, ó, quem for morar sozinho tem que ter o inseticida Esse aqui é SBP, mas assim, tem que ser o inseticida que mata barata e mosquito Porque aí já mata tudo de uma vez só, né? E se puder matar também o bicho da dengue, a gente agradece Ainda mais agora no verão Que o que entra de bichinho de mosquito ou bichinho de calor em casa tem que ter, né? Bom, uma coisa que também é dos Estados Unidos, mas é a que você encontra de várias marcas É lencinho umedecido pra limpar a casa Tem lencinho umedecido pra neném, pra partes íntimas, pra tirar maquiagem Por que não lencinho umedecido pra limpar a casa? É muito prático, eu deixo ele lá no meu escritório Porque suja muito a mesa do escritório Tanto de lápis, caneta Ou até quando eu levo alguma comida, às vezes suja Deixa meio grudenta a mesa, assim E de maquiagem Pra não ter que ir pegar um pano, limpar Que isso eu faço de vez em quando É mais prático Acho que eu vou, pego um lencinho umedecido Esse daqui é da... chama Good & Clean Da marca Good & Clean E chama, tipo, lencinhos desinfetantes Comprei lá nos Estados Unidos esse aqui Comprei na época por um dólar Tá acabando e eu esqueci de comprar mais nas últimas viagens Na verdade eu lembrei Aí tava caro e eu falei Ah, depois eu vejo isso e encontro naquela outra loja Na Dollar Tree, que tem tudo por um dólar E eu esqueci, enfim Não comprei Bom, terceiro item Que também todo mundo tem que ter em casa É um veja Um limbrador multiuso É pra tudo, né? Tipo, ah, caiu não sei o que Veja, pano Ah, sujei Veja, tudo Então eu uso veja pra tudo Principalmente quando eu troco a fralda da mora Tiro a fralda, jogo fora Passo veja no chão Pra tirar cheiro ou qualquer coisa Já limpo ali E ponho a fralda Então eu uso muito E serve pra tudo, né? Serve pra qualquer sujeirinha que você fizer Que você precisa limpar Mas de forma prática Você joga ali E passa um pano E outra coisa que Adoro É cheirinho de casa Esse daqui Ele é da Bath & Body Works Também que eu comprei nos Estados Unidos Chama Japanese Cherry Blossom Esse daqui Ele é muito cheiroso Mas também Esse aqui é da Eu tô falando algumas coisas Tipo, ah, é dos Estados Unidos Mas existem esse tipo de coisa por aqui Então não é que eu tô falando que é de lá Que, né? Não dá pra ter aqui Então isso daqui É um cheirinho que você pode comprar Tem aqueles bonar Tem vários tipos de cheirinho Que você pode pôr pra casa Ou até eramatizantes E esse daqui eu amo Porque eu gosto muito do cheiro dele Ele, tipo, fica bem assim na casa Mas eu também gosto de velas Às vezes se você deixar uma vela Com um cheirinho bom Um tempinho assim Quando você vai receber visita Fica muito gostoso Porque a casa fica cheirando limpa, sabe? Não é nem só limpa Ela fica muito cheirosa Então a pessoa chega Nossa, que casa cheirosa Mas você tem aquela sensação gostosa, sabe? Eu gosto disso Então amo cheirinho pra casa Já também os meus aromatizantes acabaram todos Porque eu deixava eles ali 24 horas Então vale a pena também ter um cheirinho pra casa Porque fica gostoso Fica aconchegante Então esses foram os meus 5 produtos favoritos de casa de limpeza Que eu queria mostrar pra vocês E vocês, quais são os seus 5 produtos Que você não pode deixar de ter em casa Pra limpeza Pra ter uma casa mais cheirosa Pra cuidar das suas roupas Comentem aqui Que eu também quero saber O que vocês não podem deixar de ter em casa E é isso Até os próximos vídeos Um beijo Tchau 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 Tchau